Salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui pra trazer o segundo vídeo de hoje, dia 2 de março de 2020 Agora por volta das 11 horas da manhã, cara, e eu tô trazendo aqui esse vídeo pra explicar uma coisa aí, mano Que muita gente tá tendo dúvida ainda, né? Que é a respeito da Kelly A Kelly Ventania, nova personagem, como é que funciona, como é que não funciona, como que eu pego ela, como que eu não pego Como que eu completo as missões, tudo isso eu vou te explicar agora nesse vídeo, beleza? Então já deixa um like aí e compartilha o vídeo com a gente, galera aí, mano, tá por dentro aí de como funciona o evento, beleza? Vamos lá, mas primeiro vamos fazer a tradição, né, daqui do nosso canal, que é ler os banners, né? Porque muita gente, cara, quando abre o jogo já vai fechando tudo, nem liga pros banners Vamos lá, novo passe Elite lançamento, né? Você sabe que tá a promoção aqui, promoção não, é, digamos um evento de promoção mesmo Aqui no nosso canal, onde se você der bastante like aqui no vídeo, né? Se você compartilhar o vídeo e esse vídeo bater mil likes Até o próximo, até o próximo, o próximo vídeo, eu vou tá sorteando aí um passe de Elite aqui pros inscritos, beleza? Então é só dar like aí, compartilhar e pedir pra galera dar like, beleza? Vamos pra frente Vingador da Justiça, mano, esse aqui eu achei que tava bugado, porque muita gente conseguiu pegar esse aqui com um giro, com dois giros, com cinco giros, com bem pouco giro Conseguiram pegar esse pacote, mano? Comenta aí se você também conseguiu pegar facilmente Eu gastei, em média, eu acho que foi, se não me engano, foi 50 tickets que eu gastei pra pegar ele Mas como eu já tinha acumulado das outras promoções aqui do próprio Free Fire que deu bastante ticket Então eu consegui ele na faixa aí, né, mano? Vocês lembram que teve uns dois eventos ou três eventos pra trás que eles estavam dando ticket Eu fui juntando tudo aquilo, fiquei até na dúvida se a gente iria realmente ganhar ou não os tickets Porque não tava aparecendo no cofre, mas quando acabou aquele royale especial lá, duplo dos namorados Apareceram todos os meus tickets e eu consegui pegar esse pacote aqui que eu achei muito da hora aí, mano Muita gente teve um inscrito que achou e comentou uma coisa que realmente faz sentido Que é esse cabelinho aqui, é um cabelo reformado, daquele do trap, né, mano? Bem, realmente mesmo, é bem igualzinho mesmo, né? Só muda as cores Mas a gente sabe, cara, que a Garena faz isso sempre, né? Ela pega algumas skins e só dá uma reformadinha ali nas cores e tal, né? Mas tá aqui, mano, tá de boa, né? Eu achei bacaninha ele, ele dá de fazer umas combinações legais A máscara, eu achei que dá de usar com outros itens, né? Mas comenta aí qual a sua opinião a respeito desse novo pacote aqui de skin, beleza? Vamos fechar aqui Oficina da Shani tá chegando ao fim, dia 5 de março, acaba ela, tá? Onde você pode comprar aí com os descontos de até 85% Eu já consegui, eu fui lá e gastei infelizmente Peguei o lobo aqui, né? O lobo Peguei 10 vouchers da incubadora Mas, cara, todo voucher que eu ganho O ticket que eu ganho Eu não consigo pegar nenhum prêmio com ele Foi justamente o que aconteceu Eu peguei 10 vouchers da incubadora E não ganhei nada na incubadora Eu só preciso de um projeto pra pegar uma skin daquela Mas não deu E você, já pegou alguma skin da incubadora, mano? Comenta aí, beleza? Vamos mais pra frente aqui E aqui, mano, fim do mundo, né? Até o dia 4 de março Tá indo até o dia 4 Ou seja, tem mais dois dias aí Pra você tá jogando o modo esquadrão anti-bombas Pra tá coletando essa granada 5 emblemas e esses outros vouchers aqui Tickets aqui, ó Eu já fiz todas as minhas partidas Já peguei a granada A granada eu achei muito da hora, tá? Depois eu vou mostrar aqui pra vocês ainda nesse vídeo aqui Como é que tá a granada, beleza? Vamos pra frente E aqui, mano A temporada 14, mano Já estamos chegando na 14ª temporada Aqui das ranqueadas do Free Fire Começa hoje Começou hoje, aliás, dia 2 de março As 4 horas da manhã já tava valendo, mano Já tava começando E a galera já tá andando ver, mano Vamos ver aqui como é que tá aqui, ó Olha só, mano A galera já começou Eu já comecei em Ouro 2, né? A galera já começou Daqui, ó Muita gente já tá jogando aqui dos meus amigos E no regional Vamos ver se já tem algum desafiante, mano Ainda não Até em Dima 2, mano Olha Cara, eu vou tentar, hein, mano Eu vou tentar daqui Vou jogar 2 horas seguidas aqui Pra ver se eu consigo pegar pelo menos platina ainda hoje, mano E vocês aí já estão em que patente Diga aí, diga aí, diga aí Vamos mais pra frente E como eu falei, galera Eu ia mostrar pra vocês A granada lá do evento Deixa eu mostrar como é que é ela, mano Ela é bem bacana, né? Aqui não é em coleção Ela é bem bonitinha Eu achei da hora, mano Essa granada Tanto que eu tô usando ela Porque eu achei ela muito, muito bacana A animação dela é bem legal Essa aqui, ó A granada Vocês tão vendo aí, ó Ela é bem bonita Na mão do personagem Olha lá como é que fica Fica uma bolinha só, né? Fica legal E aqui, mano A animação dela Olha aí que legal É uma caveira, velho Compensa, mano É bonita, é bonita É uma caveira bem grande Na hora que estoura Fica legal E agora, cara Vamos falar aqui Sobre a Kelly Como é que funciona o evento da Kelly Como que você vai ativar a Kelly Como que você vai pegar ela Bem, a primeira coisa Que você tem que vir aqui É colocar no personagem da Kelly, tá? Você vem aqui Vai escolher seu personagem Eu já tô com ela aqui, ó A Kelly Ela não mudou nada Aqui Não aparece ela, tá? Ela só vai aparecer depois Se você pegar ela Aí vai ter uma skin diferente Vai aparecer um pacote aqui Se não me engano, tá? Aí você vem aqui, ó Tem essa opção aqui Despertar, mano Me parece que a Garena Vai tá lançando esse despertar Em vários outros personagens Isso aqui é tipo um teste, tá? Então como é que vai funcionar aqui Aqui são as missões Que você tem que fazer com ela Pra você poder desbloquear aqui, ó O pacote de luxo da Kelly Que é aquela roupa Aquela skin bem bacana, tá? E também Tem isso aqui, ó Estilhaço do despertar Esses estilhaços do despertar Deixa eu fechar de novo Aqui e mostrar pra vocês Aqui no passe de elite Se você comprar o passe de elite Ou se você ganhar ele aqui Através de sorteios Que a gente vai fazer Aqui, ó Aliás Não precisa nem ganhar ele Quando você zerar aqui O passe de 225 emblemas Você vai tá ganhando aqui, ó Um estilhaço do despertar Beleza? Então é só você vir aqui, ó Pegue ele Quando você zerar ele, né? Aí você vai pegar esse aqui Isso aqui você vai usar Aqui no personagem da Kelly No despertar Vai aparecer aqui E você clicando aqui Ele vai, ó Portador de poderes misteriosos Pode ser usado para Despertar personagens Então aí você vai abrir Ela toda aqui, ó Tá? Vai abrir Caso você não consiga pegar aqui ainda Aí tem as missões Correr no total de 600km Em todos os modos, tá? Então ele é acumulativo Em todos os modos Não precisa ser só na casual Nem só na ranqueada Ele vai acumulando tudo E você vai Juntando aqui, ó Exceto sala personalizada Ou seja, porque se não o cara Cria uma sala personalizada E todo mundo vai só correr E vai bater rapidinho Então por isso que é Em todos os modos Exceto sala personalizada São 600km, mano Eu, pra você ter uma ideia Eu corri o mapa inteiro Uma partida inteira E deu só 13km, mano Deu 13 de 600 Tá? Então é puxado essa aqui, hein E depois também tem Matar 200 inimigos Em todos os modos Ou seja Eu já matei 79, mano Eu tô matando um pouco Porque eu tava fazendo Só missões de correr, né Então eu quase tava tretando Mas matar 200 E depois fazer 20 buias Em todos os modos, tá? Tanto faz solo, duo, clássica, ranqueada Matando 20 Também vai desbloquear aqui E completar 100 partidas Com um time formado por amigos Esse aqui é o mais difícil, mano Você tem que pegar um squad, tá? Ou um duo Eu acho que melhor o squad, mano E você tem que fazer 100 partidas Com esses seus amigos Com esse seu squad Montado por você, tá? Pra você tá completando aqui Desbloqueou tudo? Aí você desbloqueia aqui o pacote Beleza? É um fácil Que não é tão fácil, né, mano? Afinal de contas Se fosse fácil Todo mundo estaria já com ela no lobby, né? Mas é isso aí, galera E Deixa eu coletar aqui Não esqueça de coletar aqui Na cartinha Tem aqui as recompensas Da nova temporada Quem ficou em Essa aqui é a recompensa Por terminar em mestre Pega aqui o avatar Aqui é a recompensa Por A divisão mais elevada agora Receberá recompensas Recompensas Não sei o que é isso Eu sei que são várias Recompensas aqui Tá? Então vamos pegar aqui Eu já peguei aqui O cartão Ticket de ouro royale 225 tokens de ranqueada O banner aqui de ouro A camisa de ouro Que tá muito bonito Essa camisa Eu já vou mostrar Direitinho Aqui o outro fundo Aqui ó E aqui um outro avatar Beleza Vejamos aqui Como é que tá Então Ó a camisa Mano Que legal Essa camisa É até bonita Aqui no cofre Vi ela aqui Certinho A camisa Aqui da temporada Temporada 14 14 14 Beleza Mais uma Pra conta Bem galera Então esse é o vídeo Espero que vocês tenham entendido Como que funciona O evento da Kelly E agora é só correr atrás Mano E vamos ver se a gente consegue Pegar essa Kelly Se você já pegou Comenta aí embaixo E comenta seu ID Pra gente jogar uma partida Aqui e mostrar ela também Beleza Então vou ficando por aqui Eu sou o Marcelo Após Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui